Foi um período desafiador, mas a Universidade de Gurupi não parou. E tudo o que eu esperava aconteceu. Expandiu, adaptou e continuou investindo. As aulas presenciais voltaram com uma nova metodologia de ensino. O acesso dos estudantes ao meio prático da profissão começa já no primeiro semestre. Vestibular de Medicina 2022, Campus Paraíso do Tocantins. Provas 31 de outubro. Universidade de Gurupi Unirg, Campus Paraíso. Tudo o que eu esperava. Universidade de Gurupi Unirg.